Para você subir no teto de alguém, tem que pedir. Ô dona, isso não se faz. Vocês pedindo autorização para subirem na minha casa, diz só. Se bateram ou não vos atenderam, não podem subir no telhado dos outros se ele tiver uma intenção e pular no outro lado e pegar algo da minha casa. Vocês dão muita sorte, porque eu estou desarmado, a polícia levou meus armamentos, porque, olha minha irmã, vou te matar você, eu saio daqui com as pernas partidas, vou te avisar mesmo, estou a te filmar. Isso não se faz em nenhuma parte do mundo. Não podemos viver em Angola, ualala. Vocês para virem cortar e virem cobrar é rápido. E esse dinheiro não vai no Estado. Esse dinheiro não vai no Estado, porque se te chamar no canto e te pagar, você vai relegar esse caralho. Desce só daí, meu irmão. Por favor, não me estragar o dia. Por favor, em nome de Jesus, desce daí e vem me pedir com maneira para subir na minha casa. A minha luz está tremendo lá, vocês não avisam. Se me queimar a televisão, eu sou bem, meu irmão. Eu sou mãe velha, meu irmão. Não brinca, eu não sei manifestação. Panola, panola, meu irmão. Pelo amor de Deus, hein? Você não sabe com quem você está a mexer, Jesus Cristo. Vai no meu enterro. Você vai ser no meu enterro, hein? Eu não sou qualquer um, meu irmão. Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Você, olha lá, você é uma pessoa, pela tua aparência, dá para ver. Que você estudou e é educado. Vou te falar em nome de Jesus. Não faça isso mais onde vocês forem. Vieram desligar, pediram utilização a alguém. Nem ninguém agora. Na minha casa não tem luz. Tem, tem. Na minha casa não sou. Mesmo que desligassem na minha, pelo menos avisassem porque eu te mostravam as faturas, alguma coisa. Não se soube na casa de ninguém sem bater, mesmo sem te responder. Não, não estou errado, abençoado. Só vai me dar muita sorte porque eu já quero morrer, meu irmão. Jura por Deus, cara. Vocês hoje nasceram de novo, em nome de Jesus. Eu sou o Toninho Escapim, manível Luanda. Olha, olha. Abre bem o olho, hein? Para virem desligar, vem desligar. Mas para virem consertar esses fios que estão a cair. Ninguém conserta, Jesus. Meu irmão. Os que já viram bom temperamento, sabem quando eu sou criança, em nome de Jesus, hein? Não façam mais isso onde vocês forem. Pedem mesmo. Pedem mesmo.